Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e tenho uma Palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos baseados, é um segundo momento agora, uma segunda parte, de um estudo que nós estamos falando sobre o propósito da unção de Deus, o propósito da unção divina, ou da unção de Deus, baseados em Isaías 61, de 1 até o versículo 6. Presta atenção até o versículo 4, de 1 a 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E eles edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os deantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então aqui nós vemos claramente a unção que estava sobre Jesus. Isaías 61 profetiza aquilo que Jesus iria fazer, está relatado em Lucas capítulo 3, através do seu ministério terreno. Mas também fala daquilo que Deus faz na nossa vida, usando você, usando eu, usando a vida de cada cristão que abre o seu coração, de cada ser humano, que abre o seu coração para deixar Deus trabalhar através de você e em você. Antes de Deus trabalhar através de você, querido, lembre-se, Deus precisa trabalhar em você. E esse trabalhar de Deus é contínuo, é diário, é todo o tempo, em todo lugar. A Bíblia diz que Deus é quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar. A obra é dele, a realização é dele, mas até o desejo para se trabalhar para ele, vem de Deus. É Deus quem coloca esse desejo, essa vontade dentro do nosso coração. E unção de Deus, o propósito de Deus, fala disso, de uma capacitação sobrenatural de Deus na sua vida, na minha vida, para trabalharmos para Deus, para fazermos a diferença, não só na nossa própria vida, na nossa família, mas em todas as pessoas que de alguma maneira nós tocarmos através da nossa influência, através dos nossos lábios, através das nossas palavras, através das nossas ações, através do nosso comportamento, Deus quer derramar graça, Deus quer derramar unção, uma capacitação sobrenatural para Deus trabalhar na sua vida através do Espírito e também Deus trabalhar e ser glorificado através de você. E nós vimos, né, quatro coisas que a unção de Deus faz na nossa vida. Primeiro, Deus capacita, através sobrenaturalmente, homens e mulheres a realizarem o seu trabalho no ministério. Nós já falamos sobre isso. E segundo, Deus também, através da sua unção, leva esperança e boas novas aos aflitos de coração. Talvez você esteja se sentindo assim hoje. Terceiro lugar, nós vimos que Deus, através da sua unção, também cura aqueles que estão com o coração quebrantados, quebrados, diante da sua presença, diante das circunstâncias da vida. E quarto, nós também vimos que Deus proclama liberdade aos cativos. Deus liberta homens e mulheres das prisões, prisões do passado. Você não pode ficar preso ao passado. O passado tem que ser uma escola para você. Por mais que você tenha errado, falhado, feito besteira no passado, Meu irmão, o passado precisa ser uma escola de aprendizado para que hoje você pare de errar e o seu futuro seja diferenciado, seja abençoado através de novas escolhas, à luz da palavra de Deus, escolhas sábias, escolhas prudentes, escolhas excelentes para que o seu futuro seja agraciado e abençoado por Deus. O quinto princípio que nós vamos aprender a partir de hoje é que Deus veio, né? Jesus também veio, o poder da palavra vem para libertar os aprisionados. Talvez você se sinta, sim, na caverna emocional, vivendo alguma situação nebulosa na sua vida, alguma situação onde você se sente aprisionado, ou por influências malignas, né? Espíritos malignos. Às vezes sente que existe uma espécie de maldição na sua linhagem, na sua família, situações que você não está dando conta, né? Situações financeiras, situações afetivas. Nada na sua vida dá certo, né? Situações crônicas que você está vivendo. A sua família está desfuncional, está estrambelhada, está ali atrapalhada, ataviada, embaraçada. Você não está dando conta de resolver com seus próprios problemas, querido. Busque ajuda do Senhor. Busque ajuda de Jesus. Jesus é a resposta para o seu problema. A palavra de Deus tem resposta para todos os maiores problemas e dilemas humanos. Você pode ter certeza disso. Jesus veio para libertar aqueles que estão aprisionados. Saia do seu passado como grilhão, como prisão. Que o seu passado seja uma escola e não uma prisão. Seja livre e liberto. Deixe para lá as coisas que ficaram para trás. Paulo diz isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Enquanto você não olhar para frente, para o hoje, para o seu futuro, e ficar olhando para trás, olhando para o seu passado, preso a coisas passadas, você não vai progredir, você não vai crescer, você não vai avançar na sua vida. Saia dessa prisão emocional. Saia desse aprisionamento espiritual. Deus tem libertação para você. Seja emocional, seja psicológico, seja mental. Muitas pessoas estão presas aqui na mente. Por isso que a Bíblia usa alguns termos que são interessantes, como por exemplo, sofisma. Sofisma é um conceito bíblico que significa uma falsa verdade, ou seja, uma verdade com aparência de verdade, mas que no fundo, no fundo, é uma mentira, é um engano, é um engodo do inimigo das nossas almas. Sofisma é quando às vezes você coloca na sua cabeça uma coisa que não é realidade, que não é verdade, mas que você aceita aquela mentira como se fosse verdade. muitas pessoas estão presas nas suas mentes. Por isso nós precisamos transformar a nossa mente através da leitura da palavra de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de adoração, de buscarmos a Deus na igreja, buscando palavras abençoadas para o nosso coração, palavras que gerem, não culpa, ressentimento, prisão, uma prisão emocional, não, que nos jogue para baixo, não, que nos mostre a realidade daquilo que estamos vivendo, nosso problema, nossa dificuldade, mas que nos impulsione também para cima, para a posição que Deus tem para mim e para você no seu coração, para o novo tempo, para uma esperança que brota no teu coração, no meu coração, Deus veio para libertar aqueles que estão aprisionados. Você pode ser livre. Jesus nasceu, viveu e morreu para te libertar de toda e qualquer opressão, de toda e qualquer mazela de alma, de todo e qualquer problema psicológico, de toda e qualquer prisão financeira, emocional, relacional ou física de enfermidade, seja o que for, Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Ele é o cabeça de toda a criação. Ele tem autoridade sobre tudo aquilo que foi criado, sobre todo o universo, pela palavra de poder de Jesus. Todas as coisas foram criadas. E Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Outra coisa que a unção de Deus faz é proclamar o ano de aceitação de Deus, o ano da graça de Deus, a obra de Deus através de Jesus. Querido, aceite Deus na sua vida. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus veio a essa terra para te salvar. Jesus veio a essa terra para libertar e curar a tua casa, a tua família, o teu coração que talvez esteja quebrado, ferido, machucado. Aceite o ano aceitável do Senhor. A obra de Jesus, a vinda de Jesus, o propósito de Deus para essa terra. Aceite isso de todo o coração. Receba aquilo que Deus tem projetado para você. Talvez nem você acredite em você, mas Deus acredita em você. Tanto é que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isto é a causa de nós não sermos consumidos. Se nós não acreditarmos em nós, seremos consumidos pelas nossas próprias dores e mazelas. Mas Deus acredita em nós. E quando nós percebemos que Ele acredita em nós, quando recebemos uma nova identidade em Deus, em Cristo, Jesus, o nosso Senhor, uma identidade de filhos, de amados de Deus, de comprados pelo sangue de Jesus, de purificados pelo sangue precioso de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmão, uma nova história se abre na nossa vida. Um divisor de águas modifica a nossa história. Um novo tempo de Deus chega sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Lembre-se, Jesus veio através do Evangelho de Jesus, através da vida e obra de Jesus. Ele veio proclamar liberdade aos cativos. Ele veio também libertar aqueles que estão aprisionados. E Ele veio proclamar o ano da aceitação de Deus. Deus te aceita, Deus te acolhe, Deus te ama, Deus te chama. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Escolhidos de Deus são aqueles que respondem ao chamado de Deus para as suas vidas. Diga sim ao chamado de Deus. Abra o seu coração para Jesus. Busque uma igreja que pregue o Evangelho do Senhor Jesus, próximo da sua casa. Se quiser nos conhecer, venha nos conhecer, a Igreja Batista Betel. Nós vamos estar colocando aqui embaixo, Avenida Rota de 3977, Jardim dos Príncipes, em Umarama, Paraná. Ou então, nos procure através das redes sociais, www.betelonline.com.br. Também estaremos colocando aqui embaixo. Nosso Facebook é facebook.com.br Betel.umuarama. Facebook.com.br Betel.umuarama. Nosso Instagram é Instagram, arroba PRGil. E o nosso YouTube é youtube.com.br Venha nos conhecer. Nós temos mais de 900 ministrações. Mais de 1 milhão, 560 mil pessoas assistiram as nossas pregações, as nossas ministrações, os cultos da Igreja Batista Betel. Aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Venha conhecer aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Traga a sua família. Abra o seu coração. Um novo tempo de Deus chegou para você. Responda ao chamado de Deus. E receba a unção e graça de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Um beijo do Pastor Giovanni. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Vale a pena servir a Jesus. Amém. Amém.